Olá, a Novarty aqui da Feature Sonic. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você um plugin bem bacana, que é o Tactic da Glitch Machines. Tactic é um Phrase Generator, ou seja, um Step Sequencer, mas ele possui algumas funcionalidades que deixam ele realmente muito especial. E justamente essas funcionalidades eu quero mostrar para você agora em ação. Eu vou mostrar primeiro para você alguns presets para você ter uma ideia do que dá para fazer como Tactic. Vamos ouvir. Você tem oito samples que você pode carregar no sequenciador e aqui embaixo na linha azul, você tem 16 passos que você pode chamar e você pode escolher qual sample você vai usar em cada ponto. Aí, para cada sample, eu posso controlar a afinação e o ponto de início, ponto de final e eu ganho. Posso resetar os parâmetros se eu aperto Option ou Out no PC, bem fácil, feedback visual bem bacana. E eu também tenho aqui embaixo os controles globais que influem todos os samples. Por exemplo... Vale a pena dizer que o Tactic já vem com uma biblioteca bem bacana de samples que você pode usar. Claro que você pode carregar qualquer um que você quiser, mas se você está procurando inspiração, tem um monte de material para você quando você instala o software. O Tactic não cria frases estáticas, ou seja, frases que sempre se repetem. Ele cria frases que evoluem com o tempo. E para fazer isso, ele trabalha com algoritmos de randomização que são bem bacanas. Eu vou te mostrar como funciona o Tactic simplesmente resetando ele e carregar alguns samples bem básicos. Bem, por enquanto isso é um step sequencer. Eu tenho os oito samples que eu carrego aqui e aqui embaixo e eu seleciono onde que eles vão tocar. Mas a parte interessante é a linha aqui embaixo. Aqui embaixo entra a parte da probabilidade, ou seja, para cada passo, e eu posso definir uma probabilidade com a qual ela toca. Vamos ver o que acontece agora. Agora ele não tocou o dois. Outra coisa que você pode fazer para deixar as suas sequências ainda mais randômicas é carregar mais um sample aqui. E eu vou colocar como último sample aqui a perguntinha. Então, esse aqui vai chamar aleatoriamente um dos samples que eu tenho carregado. Ele está chamando aleatoriamente um dos oito slots que eu carreguei aqui. Além de poder fazer isso, de fazer uma sequência que trabalha com probabilidades e chamar samples aleatórios, que já deixa a minha sequência bem randômica, eu tenho dois sequenciadores de parâmetros que eu posso usar para mudar vários atributos do meu sequenciador para cada passo. E as codificações aqui são bem interessantes, mas o que ele muda são essas coisas aqui. Sample start time, loop size, loop, reverter, inverter o jeito de tocar, afinação, attack, decay, amplitude e pan. E vou mostrar rapidinho como que isso funciona. Vamos pegar, por exemplo, aqui o bumbo. Neste bumbo aqui, eu quero, por exemplo. Agora aqui, eu modifiquei o ponto de início do loop. Aqui eu modifiquei a afinação. E vamos pegar aqui a caixa, talvez trabalhar um pouquinho com pan. Deixa ele em algum lado. E assim, eu continuo trabalhando isso aqui. Eu tenho duas linhas com quais eu posso fazer isso. E por último, aqui embaixo, eu tenho um lugar onde eu posso, para cada parâmetro, habilitar ou desabilitar uma função realmente aleatória. Ou seja, se eu tiro isso aqui, o start time aqui, mas eu coloco aqui, por exemplo, um course tune. Você vai ouvir que o primeiro bumbo vai aleatoriamente mudar a afinação cada vez que ele toca. Ó, mudou, mudou. Então dá para ver que com estes parâmetros aqui, que é o sequenciador de passos, onde você pode colocar probabilidades e você pode chamar samples aleatórios, combinado com estes sequenciadores de parâmetros, que basicamente mudam parâmetros de cada passo, de uma determinada maneira. E com este sequenciador aqui embaixo, que randomiza os parâmetros de cada passo que você escolhe, você já consegue criar um padrão bem interessante. Mas aí tem outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode mudar a direção de tocar. Ó, você pode deixar ele andar aleatório se você quiser. O jeito padrão é tocar simplesmente fazendo um loop. Mas você pode inverter o loop. Ó, agora ele está indo de trás para frente. Agora ele está indo de frente para trás e volta. E agora ele está aleatório. Faz o que quer. E isso você pode fazer com cada uma destas linhas aqui também. Então, as possibilidades que o Tactic te dá para criar frases rítmicas que não são constantes, realmente são bem bacanas. Para mim, este plugin tem um grande potencial nas áreas de sound design e na produção de música eletrônica. Pense, por exemplo, fazer a fala de um robô. Você simplesmente carrega alguns beeps, blips e sons mecânicos e deixa o Tactic bem randômico. E ele vai criar várias frases para você. Você deixa ele rolar, grava a saída da sua DAO. E você tem várias frases que você pode usar como sound effects. Ou, por exemplo, se você quer criar loops para a música eletrônica que evoluem com o tempo, você carrega seus samples, você define um padrão base de triggers e você usa as probabilidades para talvez excluir cada um desses samples com uma determinada probabilidade. E talvez você coloque um sample aleatório em algum ponto. E assim você vai criar vários loops que vão deixar suas músicas bem interessantes. É isso por hoje. Se você gostou da dica, por favor, dê um like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E se você quer aprender mais sobre produção musical, eu convido você a conhecer meus cursos online. Um abraço e até a próxima.